A polícia Leonardo da Silva disse que era cortador de cana Mas ao ser flagrado em uma ação suspeita, não restou dúvidas de que o rapaz é o traficante responsável por todas essas pedras de craque Que foram apreendidas no município de União, interior do Piauí A guardição, ao fazer roda nas proximidades da residência dele, viu um cidadão em atitude suspeita Que ao avistar, a viatura gritou, avisando para ele que a polícia estava na área Então ele correu, foi feito uma busca minuciosa, foi encontrado quase 200 pedras de craque no quintal do mesmo Foi dado voz de prisão para ele, foi encontrado também 5 celulares que acreditamos que seja produto de troca de viciado por entorpecente O homem que ajudou a polícia a chegar ao traficante é usuário de drogas E responde pelo nome de Francisco Filho, que prestou depoimento e foi liberado A polícia também prendeu o traficante Josias Pereira da Silva, que atuava no bairro, por enquanto, Zona Norte da capital Ele estava na mira da investigação desde o ano de 2015 Dessa vez foi cumprido o mandado de prisão Foi aí que a polícia constatou o comércio de drogas A operação foi comandada pela delegacia de entorpecentes que o prendeu em flagrante No momento que nós fomos cumprir o mandado de prisão contra o Panqueca, no bairro, por enquanto Nós conseguimos achar dois tabletes de entorpecente, especificamente maconha Ele foi conduzido aqui para a delegacia para ser autuado em flagrante pelo crime de tráfico E também para cumprir o mandado de prisão pelo crime de tráfico e associação ao tráfico A polícia apura a participação de mais pessoas que seriam aliadas ao traficante A polícia apura a participação do crime de tráfico e associação ao tráfico